Um pedestre ficou em estado grave depois de um acidente no perímetro urbano da BR-381 em Patinga. É o trânsito, gente! É o trânsito! Dando trabalho pro SAMU, ó lá, dando trabalho pros bombeiros, dando trabalho pra polícia, aí foi o SAMU, né? É. Segundo as informações, a vítima que não foi identificada, ela foi atingida pela moto ao tentar transpor a rodovia em um trecho marcado por acidentes. Ei, Gisele, que situação é essa, hein? Olha essa situação, Nico! Na semana passada, eu e o Rodney fizemos uma reportagem justamente falando do perigo de atravessar aqui na BR-381, aqui bem atrás de mim. A gente fez uma reportagem completa, ouvimos as pessoas e realmente há um perigo muito grande de atravessar aqui a rodovia, justamente porque não tem passarelas e as que existem são muito distantes dos pontos de ônibus, principalmente. E ontem, mais um caso aqui na BR-381, no perímetro urbano em Patinga, um pedestre, ao atravessar a rodovia, acabou sendo atingido por uma moto que seguia sentido ao centro de Ipatinga. Ele foi socorrido pelo SAMU e permanece internado no Hospital Márcio Cunha. Inclusive, a polícia não conseguiu conversar com ele porque o pedestre foi levado inconsciente para o hospital e precisou passar por cirurgia. O motociclista também foi levado ao hospital onde ficou internado. e as testemunhas no local disseram que o motociclista acabou atingindo o pedestre e é assim que o pedestre começou a atravessar a rodovia. Enfim, Nico, este é só mais um caso dos inúmeros acidentes que acontecem aqui no perímetro urbano. Eu volto com você. Foi essa semana que a gente já mostrou um acidente lá ou foi na outra semana? Inaugurou passarela e tal. Gente, mas cá para nós, né? As intervenções são feitas pelas prefeituras, na competência do Estado e da União, é feito também na rodovia. A gente precisa se conscientizar também, né? Ah, vou te contar uma coisa. O trânsito está desanimador, viu? Lá, Monier, eu estou querendo arrumar um teletransporte. Eu ponho a mão na mente assim e falo assim, vou lá para a TV Leste. Lá de casa eu apareço aqui no corredor. Vocês têm que deixar o corredor liberado, senão eu vou aparecer em cima de um móvel desse aí, vai dar B.O. Porque não está a tempo para mexer com o carro mais, não, é? Ah, Senhor nos guarde.